Oi arianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem só lua ascendente, Vênus, o primeiro céu em Ares, meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, tá, vamos começando logo, tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Lembrando que, provavelmente, vai estar sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, então são dois vídeos de Ares, esse aqui e um outro, que está sendo lançado hoje também. Quando acabar esse aqui, vai lá na primeira página fazendo o canal para ver o outro, tá bom? Por favor. Aqui tem, é como se fosse a torre para mim, tá? Pode ser, sim, que não seja para você a leitura, porque nem toda leitura vai ressoar, isso serve para todo mundo, tá bom? Veja sempre os outros signos do seu mapa, não fica só preso no seu signo solar, não, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral para saber esses signos. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral, tá? Começando logo. Tem live daqui a pouquinho, muito provavelmente, mês de meia, para leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Se quiser aparecer lá, gente, se você quiser uma leitura, tenta aparecer cedo, tá? Para poder que eu trabalhe com lista. Arcângel Gabriel. E tipo assim, se eu for quiser a leitura e depois não tem certeza, assim... Ah, ainda vou entender, mas deixa eu falar. Quem quiser aparecer, aparece. Daqui a pouquinho. Larião, já tem dois arcanos maiores aí. Linho do passarinho. Linho do passarinho. Trincheira kármica com a rainha de forças. Peso nas ruínas. Tá. Comunidade embaixo. Tem uma pessoa aqui, pode ser uma pessoa que você conhece, Aris. Tem uma pessoa extremamente manipuladora aqui. Muito forte se é uma mulher. Pode ser homem, mas eu vou considerar que é uma mulher a leitura inteira. Extremamente manipuladora. E é uma pessoa que pode te tirar do caminho certo que você estava seguindo. Tinha algum caminho aqui que você estava seguindo certinho, que apareceu essa mulher. Pode ser uma pessoa nova na tua vida, uma amizade, seja lá o que for. Que é uma pessoa cheia de carma ruim para pagar com essa carta aqui. Aí tem a carta da prisão. Pode ser uma pessoa até que orienta um grupo, ó. A iniciação de São Germão. É uma pessoa que... Manipulador. É uma pessoa péssima. Nem saiu carta aqui, mas já vi que é uma pessoa péssima. Que pode te desviar do caminho. Eu acho que a maioria de vocês é uma pessoa nova, Aris. Tá. Eu estou sentindo aqui que você está seguindo o caminho certinho. Chegou essa mulher aqui para atrapalhar a tua vida. Você lembra até a leitura de Libra e de Virgem. É uma pessoa cheia de... É uma pessoa péssima. Pode ser uma pessoa, Aris, que na casca é uma pessoa muito legal. Porque a rainha de força é a rainha de paus. É uma pessoa extrovertida e carismática. Ela é uma pessoa legal de conversar, de sair. Só que essa pessoa tem uma dívida com o divino muito pesada. Porque essa pessoa faz maldade nos bastidores. Não é uma pessoa legal. E essa carta tem uma prisão aqui. Aqui pode simbolizar simplesmente manipulação. Essa pessoa manipula as pessoas. Aqui tem uma comunidade que manipula outras pessoas também. Tá. Aqui tem mais gente envolvida. E é uma pessoa cheia de crenças limitantes. Cheia de crenças limitantes. O universo está falando para você retirar essa mulher da tua vida. Muito forte essa mulher. Tira essa mulher da tua vida. Gêmeos. Agora está com essa mania de ficar falando signo. É o Aris. Muitos de vocês têm gêmeos fortes no mapa. Essa mulher vai te tirar do caminho. É o que tem grandes chances de ser uma amizade nova. Você vai conhecer essa pessoa. Conhecer há pouco tempo. De repente conhece há muito tempo. Mas vai aprofundar a amizade com essa pessoa aqui. É uma péssima companhia essa pessoa. Ela vai travar a sua jornada de alguma forma. Vai travar a sua jornada. Você pode ser essa pessoa. Olha sim. Não te conheço. Sei quem você é. Aí se você tem um monte de carma para pagar ruim. É porque você fez maldade. Dá energia dessa carta aqui para mim. Essa combinação dessa mulher aí. Essa carta fala de divórcio. Fala de briga. É uma pessoa que é passando à frente de todo mundo. É o rei de espada. A rainha de... Essa pessoa já sacaneou um monte de gente também. Olha. Tem um monte de gente aqui. De repente é essa pessoa que é diária. Nem é você. Aqui pode simbolizar uma amiga tua voltando para a tua vida. De repente está querendo voltar para a tua vida. Essa carta também pode falar de ciclos kármicos repetidos. Alguma pessoa vai tentar voltar para a tua vida. Uma mulher aí. Essa pessoa já fez maldade com um monte de gente nos bastidores. Só que eu estou sentindo que são coisas pontuais. Isso faz maldade com uma pessoa ali e você não está sabendo. De repente até trata você bem, mas com outras pessoas faz maldade. Isso aqui tem um monte de gente aqui, ó. Vamos ver com um... You yourself really in case aqui. Paciência. Essa carta fala de briga. Pode falar de divórcio, separação. Tem gente que já se afastou dessa pessoa porque percebeu que essa pessoa não é uma pessoa legal. Uma pessoa manipuladora. Preste atenção nos sinais, gente. Aqui pode ser um sinal aqui, essa leitura, Ares. Cada um vai se tentando te alertar sobre essa pessoa. Se você tem vídeo ou Libra forte no mapa, mais uma confirmação. Pode ser. Entendeu? Porque eu fiz leitura pra Libra semana passada e vi essa semana. Que é uma pessoa péssima na tua vida. Aí pode ser uma pessoa nova, uma pessoa querendo retornar pra tua vida. Preste atenção nos sinais. Preste atenção nos sinais. Já está dizendo tudo. Ó, essa carta fala de aprendizados que você tem que aprender. Espirituais. Vamos tirar os Cosmic Insights aqui. De repente, essa pessoa tem Ares posta no mapa. De repente, essa... Ai, o que que eu fiz aqui? Celular aqui que eu tô querendo ver o que o Cosmic Lóroco. Comunicação. Tá vendo? Uma coisa de comunicação aqui. Eu sei que a minha coisa tá dizendo na minha cabeça que é uma mulher. É uma mulher. Ou então é outra coisa aqui. Pode simbolizar uma pessoa que, de repente, nem é ruim, não. Mas tá andando com gente que não vale nada. Aí o universo não quer ser a gente dessa pessoa. Eu acho que uma pessoa pode ser uma pessoa ressurgindo. Você tá aqui no teu caminho certinho. Hilarionza. A carta fala de expansão. No início do passeio ele fala de expansão. Aí vem, pum. Essa pessoa aparece na tua vida. Reaparece. Vê que o Cosmic Insights aqui. Ó, algum de vocês é uma pessoa que tá prestes a ser presa. Tá andando com gente que não vale nada. Tá prestes a ser presa. Algum de vocês nem é uma pessoa que é ruim. Depois de cair de gaiata numa situação com uma pessoa que não vale nada. É uma companhia que o universo não quer. Então aqui, como eu já falei. Mas a maioria de vocês é a pessoa que é manipuladora mesmo. Vício, jogos de azar. Problemas com vícios ou jogos de azar. Péssimas finanças. Ih, gente. Aqui pode simbolizar... A pessoa que tá ferrada. É paciência. Apenas mais alguns meses. As coisas boas vêm para aqueles que esperam. Ah, eu não gostei nem um pouco disso aqui. O louco é uma nova jornada. Gostei nem um pouco disso. A sacerdotisa fala de intuição. Você vai ser intuído que tem uma coisa estranha. Que tem que se afastar. O sol fala de iluminação e sucesso. Você tá no caminho do sucesso aqui. Essa pessoa pode te tirar do caminho. Esse que eu tô sentindo. Aqui tá claramente um caminho certinho. Você tava seguindo. Garcântio Gabriel. Hilarion. Hilarion fala de racionalidade. Cura. Fala de expansão. E vem essa pilantra. Sei lá que essa mulher aqui... A morte. Finalização. Acaba com essa pessoa. A torre embaixo do baralho. A torre e a casa caindo. A torre fala de máscaras que caem. Essa leitura é uma intervenção divina. Pode ser uma pessoa retornando pra tua vida, Ares. Querendo retornar pra tua vida. Que é uma pessoa que tem uma coisa muito... Energia da casa do diabo aqui. Ou é uma má pessoa mesmo. Ou essa pessoa tá encrencada com gente que não vale nada. E tá prestes a ser presa. Ou preso. Pode ser o homem também, mas eu acho que a maioria é mulher. Essa cara tá fácil de prisão. Sacerdotiza. Sacerdotiza. De novo a torre, gente. Aqui é uma... Essa tirada é uma grande intervenção divinária. O universo quer te proteger muito. Meu Deus do céu. Se você pediu aqui... O universo me dá uma luz. Isso que eu tô sentindo. Essa pessoa aparecer na minha vida. Retornando na minha vida. Sacerdotiza. Troca de informações. Oito de paus. A força. Troca de informações com a força. Se segura. Deixa essa pessoa no vácuo mesmo. Não sei quem é. Não sei. Você vai saber. Ou então... Aparece meio de e-mail na minha live. De repente pode confirmar isso aqui pra você. Ô Alice. Troca de informações. O outro de paus fala disso. E aqui tem dois golfinhos. Tem uma parceria aqui. Seis de copa invertido. Eu acho que é uma pessoa querendo retornar pra tua vida. É uma pessoa que você conhece já tem um tempo. E seis de copa invertido. É um passado que pode se tornar uma coisa ruim. Seis de copa pode passar no invertido. É que é muito forte uma pessoa retornando pra tua vida. Tá? Seis de copa plantando uma sementinha do amor. Eu vou focar que é uma pessoa retornando pra tua vida. Pode ser até uma amizade mesmo. A justiça. Ó. Justiça fala de karma. É uma pessoa que eu falei pra você que é uma pessoa que tá cheia de karma pra pagar. Essa pessoa se meter em alguma encrenca aqui. O... O... Se meter em alguma encrenca. Justiça. Aqui, de novo. Pode ser até uma pessoa que era legal. Mas se meter numa situação que o universo não quer que você entre nessa situação. Não. Tá encrencadíssima essa pessoa. Justiça pode simbolizar a coisa de justiça. De prisão. De vai levar pro processo. A pessoa vai ser processada. Tem a coisa de se meter com gente ligarista aqui. Aqui pode ser sim uma pessoa que é ruim também, tá, gente? Simplesmente é ruim. Justiça fala de karma também. Rainha de paus. O que que essa justiça tá aí? Cavaleiro de espada. Faz de um corte. Dois de copas. Ó. Sai fora. Cortar uma parceria. Cortar uma parceria. Dois de copas com o cavaleiro de espada. Gente, eu tô sentindo... Eu vou focar. Aqui pode ser uma pessoa que é ruim mesmo. Simplesmente é ruim. Mas eu vou focar que... Essa pessoa tá encrencado com outra... Se meteu com alguém... Vigarista. Se meteu com um vigarista ou uma vigarista aqui. Ou mais de um vigarista. Aqui, olha só que tá nos bastidores aqui. Um rei e uma rainha. Tem duas pessoas aqui, ó. Que tá no oculto, tá vendo? Tá embaixo disso aqui. Quatro de paus. E a carta da... Seis de paus faz uma pessoa em destaque. Ela de vitória. Quatro de copas com cinco de espada. Tem mais gente nos bastidores aqui. Cinco de espada fala de egoísmo, de ego. De... Não, aqui pode simbolizar que não é uma pessoa realmente muito legal. Uma pessoa verdadeira, não. Uma pessoa meio... Tem uma coisa de fofoca. Fala mal de você nos bastidores. Eu não sei. Ou a Aris, assim... Quatro de copas nesse baralho fala muito de fofoca. E o cinco de espada fala de egoísmo e de ego. Página de pau. Por que as duas cartas estão aqui que eu vou pro sol? Por que o seis de copa tá invertido, quer dizer? Sacerdotida fala de intuição. E a sacerdotida fala de coisas ocultas. Nos bastidores. E aerofante com cinco de orofato de perda financeira. Enfim. Sol. Rei de espada com dez de espada. Já tem outra pessoa aqui. Isso aqui não é essa pessoa, não. Rei de espada com dez de espada. Aqui tem um homem. A maioria de vocês é um homem mesmo. Pode ser uma mulher, tá? Mas eu vou falar que é um homem. Tá andando com um homem que não vale nada. Não vale nada. Rei de espada fala de triste. Ó. Essa pessoa... Por isso que o universo não quer que você ande com essa pessoa. Essa pessoa tá com uma parceria aqui. Às vezes você nem tá sabendo. Com uma amizade ou um par romântico. Que tá encrencada aqui com essa pessoa. Tem alguma coisa no debaixo do outro que vai aparecer. E você pode cair de gato na situação. Por isso que o universo quer que você fuja dessa pessoa, Ares. Fuja. Fuja. Corra para a luz. Qual a energia desse rei de espada aqui? Ares de espada com três de paus. Ares de espada é o ar da verdade, o ar da honra. Sete de ouro fala de você analisar bem. Tem uma pessoa que domina essa pessoa aqui. Eu tô sentindo que esse homem é que domina essa mulher aqui. E é uma pessoa que não vale nada. Três de paus com ares de espada. Eu tô sentindo até uma pessoa meio fria. Só fala de sucesso financeiro também. Fala mais aqui. rei de paus com a imperatriz. Pagem de ouro. Tem um monte de coisa aqui. Mas o que esses dois estão aí? A torre. A casa vai cair pra... A casa vai cair pra essa tua amiga ali. A casa vai tá prestes a cair. Ela tem uma parceria com alguém aqui que é um vigarista ou uma vigarista. Torre. Ih, gente. Vai dar muito ruim isso aqui, cara. Pode ser uma coisa perigosa, o Ares. Nove de espada, desespero, preocupação. O que que essa torre traz? Gente, aqui pode ser uma coisa perigosa. Ah, mas eu amei o amigo. Mas eu não vou ajudar meu amigo. Olha assim, Ares. Se é uma pessoa voltando pra tua vida, é uma pessoa que deve ter te abandonado em algum momento, eu acho. Algum de vocês é uma pessoa que se afastou de você. Torre. Dois de espada. Acabei de falar. O dois de espada, três de espada. É uma pessoa que não quis te ouvir. Você deve ter... Algum de vocês alertaram essa pessoa sobre alguma coisa. A pessoa, além de não querer te ouvir, ainda se afastou de você. Dois de espada é negação. Ah, é por isso que vai cair a torre. Nove de ouro é uma pessoa independente. Três de espada faz tristeza. Então aqui, ó. Mais gente envolvida. Três de ouro. Três de ouro. Aqui pode simbolizar que você... De repente é uma pessoa, essa pessoa tá andando com uma pessoa que você alertou que não valia nada. De repente você até sabe quem é já essa pessoa. Essa pessoa não quis te ouvir, ainda se afastou de você. Se você agora quer voltar, aqui vai se ferrar aí com essa pessoa. Algum de vocês aí. Se algum de vocês, vocês nem estão sabendo. Tá nos bastidores mesmo. Não sei se afastou dessa pessoa. Se a pessoa se afastou de você. Põe todo motivo aí. Ah, morte. Finalizações. Acabou. Cavaleiro de pausa. Ah, morte aqui de novo. Morte e finalização. Acabou mesmo. Aqui pode ser par romântico, ele não voltar assim. Mas é um par romântico que tá encrencado com alguma coisa aí. Entendeu? Mas eu tô sentindo que é mais amizade, tá? Rainha de copas com cavaleiro de paus. É uma pessoa que nem gosta tanto de você assim. O cavaleiro de paus é uma carta que faz uma pessoa que não quer se comprometer. Então aqui é uma pessoa que nem gosta tanto de você assim. De repente tá aqui naquilo que a gente procura por algum motivo. Quatro de pausa fala até de frieza. Me dá a energia dessa rainha de copa com cavaleiro de paus. O Eremia, tá uma pessoa sozinha. Você ficando sozinha. Antes só que mal acompanhado, ó, Aris. Nove de pau fala de andar na dor. Mais uma aqui é... Isso aí. Vou finalizar o tarô aqui. Rainha de ouro com enforcado. Aí você parado aqui. De repente se eu for mandar uma mensagem pra você, você vai deixar essa pessoa no vácuo, deixa mesmo no vácuo. Rainha de ouro, rainha pé no chão. Sete de ouro fala de você ficar analisando uma situação, não fazendo nada. Tá vendo que ela tá oferecendo esse ourinho em situação? Pra te chamar pra sair, não vai não. Pra finalizar o tarô. Dez de paus com pá de paus. Aqui tem uma carta de muita, muita preocupação. Dez de pau nesse baralho. É uma carta de um peso que eu tô carregando, eu vou carregar. Pá de de espada fala... É a carta do detetive, de comunicação também. Que peso é esse, universo? Seis de ouro fala de equilíbrio financeiro, partilha de bens. Três de ouro, cinco de paus. Me dá só uma desenergia desse rei aqui que eu vou finalizar o tarô. Eu vou tirar um monte de cestrais. Com a de espada, uma pessoa fria. Se a pessoa tá andando com uma pessoa fria... Fica alcoolista. Essa carta tá com a de estratégia. O louco é uma nova jornada. Cinco de copa de briga, enfim. Me dá a energia desse karma aqui. Essa cor de karma aqui. É perigoso. É uma coisa que pode ser perigosa. Aqui pode ser simplesmente a pessoa que vai querer dinheiro emprestar. Não, não pensa o seu cartão de crédito. Não pensa em você fazer não sei o quê. Mas aí, de repente, é pra poder ajudar outra pessoa. Nem pra essa pessoa mesmo. Carta de criança. Jardim fala de inocência também. Tem um monte de criança aqui. Fala de inocência. Eu acho que é uma pessoa que tá até inocente numa situação aqui, mas tá ferrada. Desejos preenchidos com a carta do caminho desconhecidos. Complicado, cara. Aqui pode ser até uma pessoa que nem é ruim, não. Mas tá andando com uma companhia aqui que... Eu acho que é uma pessoa que foi alertada pra não andar e continua andando. Antes de vocês tais aqui, a gente presta atenção, hein. Vem aqui que eles vão falar. Retraia e se recarregue. Fica na tua. E não se sinta culpado, não. Retraia e se recarregue. Essa carta fala de ficar na tua. Vai meditar. Eu sabia que ia com essa carta. Hold the space. É uma carta que fala de você ficar na... Defender o seu espaço. Defender o space. Segure o seu espaço. Defenda o seu espaço. Então pode ser uma pessoa manipuladora ou ruim, cheia de crenças limitantes. Ou pode ser uma pessoa que andou com gente aqui que... Tem uma coisa até que de ir pra cadeia, se duvidar. Revista-se de alegria e luz. Mais uma. Solte o velho e descanse. Por isso que eu tô sentindo com a pessoa que você conhece há muito tempo. Solte o velho e descanse. Ah, eu vou abandonar meu amigo. Olha só. Quase que eu falo libra. Ah, isso. Quase que eu falo libra. É um de vocês que tem libra forte no mapa. Muito provavelmente, se é uma pessoa que cai inocente numa situação... E o universo... A gente não quer que a gente não ajude as pessoas. Só que eu tô sentindo que é uma pessoa que foi alertada e não quis voltar atrás. E andar com esse grupo aí. Essa pessoa específica. Seja lá o que for. Então o universo não quer que você também pague um preço de uma pessoa teimosa. Interessa você ser amigo dessa pessoa. De repente você mesmo quer alertar no ano com essa pessoa. Nossa, a pessoa aí não vale nada. A pessoa... Ah, então se afastou de você. Agora quer voltar? Algum de vocês aí. Ou simplesmente, simplesmente é uma pessoa ruim. Então, assim. Tenta aparecer na live de meio dia e meio. De repente sai alguma coisa. Eu devo fazer live domingo também. Tá? Se quiser aparecer. De repente pode sair essa situação e confirmar pra você. Tá bom? Vejo outro vídeo também diário que está sendo lançado hoje. Tá? Beijinho. Tchau.